Quando você começa a entrar e aprender a construir esse raciocínio clínico, esse passo a passo, a entrar no processo para entender como solucionar melhor, como diagnosticar melhor, como, de fato, cada estrutura é capaz de afetar a harmonia dessa ATM. Você começa a entender que, putz, de fato, a ATM tem justificativa de estar doendo. Não é só a questão de um disco, não é só a questão do macete, não é só a questão do temporal. Existem estruturas que, de fato, estão comprometidas e precisam ser estimuladas para corrigir o desequilíbrio do temporal. Faz sentido aí para vocês ou não? Veja, é difícil? É complexo a ATM? Não. Você só precisa ser apresentado a isso. Você só precisa ser conduzido de uma forma metodológica, você precisa de um método que ensine a entender o que cada estrutura é capaz de afetar na dinâmica desse temporal. Faz sentido ou não? E é essa coisa que falta, que é essa negligência durante o ensino da ATM, da disfunção da ATM, da DTM, que faz com que você não entenda que técnica utilizar. Você entenda por que o paciente não melhora. Porque o seu foco está sendo colocado apenas onde está a disfunção articular e não a disfunção do sistema. Veja, eu estou na base do processo, dando clareza a você. Já que você não aprendeu nada na faculdade, já que você vê o crescimento da quantidade de pacientes, eu preciso da clareza a você. Agora, gente, falou do temporal. E veja como é uma oportunidade clara você entender isso. Porque poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem. Escrevam aí. Isso você tem consciência, mas escrevam para gerar ainda mais consciência. Poucas pessoas sabem isso. Podem reparar que quando eu comecei a live, eu saí trazendo informações e agregando conhecimentos que para você está totalmente espalhado, que quando eu juntei fez... Uau! Verdade. Verdade. Então, poucos sabem. Poucos sabem. E você precisa estar entre os poucos. Os raros. Tudo que é raro é escasso. Tudo que é raro, as pessoas pagam mais por aquilo. Tudo que é raro, a pessoa consegue ser valorizada mais facilmente. principalmente se conseguir gerar mais resultado. Faz sentido ou não? Faz sentido? Então, seja um desses. Seja um desses raros dentro do processo. Tá?